É o maior acidente de sempre na indústria mineira da Turquia. O mais recente balanço aponta para 274 mortos. Mais de 100 trabalhadores continuam encurralados no interior da mina de carvão. As operações de resgate prosseguem em soma, no oeste do país, palco do acidente esta terça-feira. Vários sindicatos do setor, mas não só, convocaram entretanto uma greve para esta quinta-feira, em sinal de protesto. Falam de um crime fruto da ambição patronal que conta com a conivência do poder político. Na origem do acidente está uma explosão provocada, ao que tudo indica, por um problema elétrico. Seguiu-se o incêndio e o colapso de várias galerias. No interior estariam na altura cerca de 800 trabalhadores. Mais de 300 terão conseguido escapar com vida. O governo decretou três dias de luto nacional. O primeiro-ministro turco deslocou-se esta quarta-feira ao local, onde foi recebido por uma população em fúria.